Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Nesta área protegida, não deixas de visitar a Aldeia de Esperança. Para quem nunca tenha visto a arquitetura tipicamente alentejana, pode optar por visitar a Aldeia de Esperança, no concelho de Arrondes. Esperança é uma povoação de características tipicamente alentejanas. Aqui podemos ver as casas baixas, caiadas e com faixas de cores, com grandes chaminés. Podemos ainda visitar a harmoniosa igreja desta aldeia. Visite esta aldeia e fique a conhecer uma típica aldeia de Arrondesana. Descobre! Tchau, tchau.